Música Me leva amor, amor, me leva amor, por hoje vou, quero ser seu pai, me leva amor, que é a paz de terra, meu bem querido, que jamais termina meu caminho, só o amor ensina onde quer chegar, por onde vou, quero ser seu pai, por onde vou, quero ser seu pai.